Fala pessoal, hoje aqui né, a pedido de alguns amigos que jogam comigo, eles pediram para eu trazer um guia né, do cajado, um guia com as habilidades né, e alguns combos que dá para você fazer com ele, que é uma arma muito boa para você jogar né, PVE, para PVP não é tão útil, mas para PVE né, para você matar os bosses, ele é uma arma muito boa, e para você estar conseguindo ele, você pode vir aqui na lojinha né, tem equipamentos, armas especiais e cajado, quando você clicar vai aparecer vários aqui né, e um detalhe muito importante, que é você prestar atenção nas habilidades que ele tem, porque diferente das outras armas, ele não vem apenas com duas habilidades, tem alguns que vem com duas, outras vem com três, ó no caso esse aqui vem com as três né, e isso faz muita diferença, porque as duas habilidades que você quer, são essas duas aqui, eu vou mostrar agora, aqui com o meu cajado, são essas duas habilidades aqui que são as importantes, essa Lightning Palm, e essa Maru Midfire aqui né, então, digamos que você conseguiu o seu cajado né, com essas duas habilidades, e agora vamos mostrar né, o passo a passo aqui de como você fazer os combos que dá para fazer com essas duas habilidades, de início aqui vamos começar pelo ataque básico né, e no caso do cajado é um ataque muito bom, basicamente você nunca nem usa ele, já agora vamos ver aqui a primeira habilidade né, ela dá essa pequena explosão de fogo, e só isso, acabou né, a segunda habilidade, ela solta um raio né, no local, e acabou também, agora quando você combina as duas habilidades né, se você clica na de fogo, e em seguida ele clica no raios, ele vai soltar três raios, então já vai deixar bem mais forte essa habilidade, se você clica na de raio também, e em seguida já clica na de fogo, em vez daquela explosão, ele vai descer tipo um meteoro, causa também bem mais danos, e não acaba por aí né, se você clica na de fogo, e em seguida clica na de raio, e já clica na de fogo novamente, ele vai gerar esse pequeno ciclo de fogo, que fica causando um dano contínuo, pelo pequeno período né, de tempo ao oponente, e agora vamos ao principal dessas duas habilidades, que quando você clica, por exemplo, na de fogo, você vai ganhar essa essência de fogo, por um pequeno período, e durante esse período, você vai ficar com menos 8% de ataque, já a de raio, quando você usa, também vai ganhar a essência de raio, que no caso é o contrário, ela vai diminuir sua velocidade em 30%, e aumentar seu ataque em 5%, e por último, os combos de salto, que você vai saltar, clica no botão de ataque básico, ele vai jogar esses 2 raios, e no final, esses 3 cristais de gelo, agora se você, tem usado a habilidade de fogo, para estar com a essência de fogo, e salta para fazer o combo aéreo, em vez dos 3 cristais de gelo, ele vai jogar esse tornado de fogo, que é muito ótimo, e dá muito dano, já se você tem usado a habilidade de raio, e faz o combo aéreo, em vez dos cristais de gelo, ele vai dar esses golpes energizados, que dá um bom dano, mas ainda sai perdendo em relação àquele tornado de fogo, outro detalhe, é que quando você está com essa essência de fogo, que faz o seu combo aéreo, dependendo da sua quantidade de estamina, ele pode soltar outros ataques, no caso aqui, quando você tem baixa estamina, ao invés do tornado, ele vai jogar essas várias bolas de fogo no alvo, agora vamos procurar algum bicho para o próximo, para a gente pôr na prática esses combos que a gente já aprendeu, bem, o mais forte aqui, você vai clicar, habilidade de fogo, habilidade de raio, habilidade de fogo, salta e combo aéreo, esse que é um bicho leve 50, é bastante resistente, com esse combo eu consigo matar ele, bem galera, vou ficando por aqui, o vídeo foi esse, espero que agora vocês curtam jogar com cajado, e até uma próxima, tchau! bem, de final aqui né, eu encontrei esse boss, e eu vou matar aqui ele sem usar nenhuma outra arma, apenas o cajado, também sem usar nenhuma outra arma, falow! Tchau! 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 Tchau!